Bom dia! Gente, pedi desculpas. Bom, hoje, 25 de outubro de 2021, eu tinha combinado que eu ia falar sobre educação para vocês, e acontece que o PowerPoint ficou grande demais, e eu não consegui nem completar tudo que eu queria falar. Eu vou até botar aqui, ó, o que faltou. Acabei enviando agora para o Osiris. Eu tenho, acho que... Vamos lá. Eu prometi para vocês que hoje eu ia falar... Bom dia, Vitor. Nem vi se o... Opa! Bom dia, Petri. Bom dia, Bruno. Sheila. Francinete. Wagner. Rosana. Nilson. Márcia. Cris. Edna ou Edna? Tudo bom? Edson, Edilson. Estou tentando ver se tem alguém aqui. Rosana. Cláudio. Mauro! Nossa! Grande Mauro! Meu amigo, amigo do... Do Osiris. Da República de Tupã. Coraline. Coraline. Ana Karina. Rosana, eu já vi. Não passou. Adalto, não vi. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para o Osiris colocar... Todo mundo encheu a minha vida com cabelo ontem no DCM, né? Mas veja, gente. Para quem não participou da live de sexta... Oi, Sérgio. Josafá. Paulo Silva. Maís. Eu vou deixar o Osiris, senão não começo nunca. Oi, Adalto. Então, o que eu prometi é que eu... Oi, Glória. É que eu iria fazer uma apresentação sobre educação. Porque alguns fizeram várias perguntas na sexta relacionada à educação. E como é minha área, eu resolvi... O Ademir chegando aí, Cristiane, Cíntia... Jesus finalmente baixou aqui. Eu vou pedir para o Osiris colocar o PowerPoint. Que eu envie agora segundos para ele. Pelo visto, ele não viu o que eu tinha enviado. Foi muito em cima. É o seguinte. Eu resolvi pegar alguns temas. Eu não consegui finalizar, mas eu faço aqui. Eu vou pedir, então, para o Osiris... Apresentar o primeiro slide. A primeira questão é o seguinte. A primeira questão é a organização do tempo escolar. Não só da educação básica. Mas a mesma coisa na universidade, embora sejam mais heterogêneas as estruturas, os sistemas. O que eu queria falar para vocês é que o Brasil é o único país da América que não adota a seriação de maneira, digamos, majoritária. O Brasil, majoritariamente usa o modelo seriado, que foi criado no final do século XIX. E que se você pergunta para o professor por que a gente tem toda a estrutura de ensino organizada no Brasil por ano, ou seja, você muda de etapa e o currículo todo a cada ano. Nenhum professor sabe explicar porquê. Piaget, lá no início do século XX, ele já tinha demonstrado que o ser humano não se desenvolve a cada 12 meses. Que nós temos um ciclo de desenvolvimento, ou seja, por incrível que pareça, na noite de Natal a gente não se transforma em borboleta. E nem no primeiro de janeiro, nós desenvolvemos um processo cognitivo, psicológico, que se dá em ciclos de mais ou menos 3 a 5 anos. E na medida em que a gente vai ficando mais velho, esse ciclo aumenta o tempo para que ele se complete. Eu estou querendo dizer que eu, com 59 anos, o meu ciclo de mudança é muito mais lento, porque eu tenho toda uma estrutura mental. E também, daqui por diante, já vinha antes, com uma série de limitações físicas, de tal maneira que eu não consigo dar o salto de uma criança, por exemplo, na idade do meu netinho, de 2 anos e meio, por exemplo. Os saltos cognitivos e afetivos, psicológicos, que o meu netinho dá, são muito mais acelerados do que eu. E mesmo assim, os ciclos, na hora que ele ingressar na escola, ele está indo na creche, mas eles vão aumentar um pouco de tempo. No caso do ensino médio, do ensino fundamental, é algo em torno de 3 a 5 anos articulando com o ensino médio. Só para vocês terem uma ideia, inclusive do ponto de vista comportamental, nós temos muitos estudos que demonstram... Bom dia, Sâmara. Bom dia, Luciano, Mariana. Há muitos estudos que demonstram no mundo... Meu Deus, fui falar bom dia e me perdi aqui na exposição. Que indicam, em primeiro lugar, que as mulheres amadurecem mais rápido, psicologicamente e fisicamente, que os homens, 3 a 4 anos à frente dos homens... E as formas de a gente enxergar e relacionar socialmente também não se dão de um ano para o outro. Ora, por que é que a gente adota a seriação? Se o modelo correto é o de ciclo. Porque há uma resistência enorme e porque os pais se acostumaram com uma avaliação com nota que defina, todo ano, que defina se seu filho está maduro para passar para a próxima etapa ou não. Há uma profunda resistência para que a avaliação que é classificatória, ou seja, que classifica as pessoas a partir de um padrão e que abre a próxima etapa para que o aluno ou filho curse, que a superação desse modelo, porque o modelo correto não é diminuir a avaliação. Nós tivemos a adoção de ciclo no Brasil e aí veio a jabuticaba, que só dá no Brasil. A tal da promoção automática. Isso nunca deve existir. Ao contrário, em ciclo, a avaliação se faz em período menor, constante, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E não jogando para o final do ciclo. E aí vocês dizem, mas se eu faço a avaliação constante, eu repito o tempo inteiro? Não, não tem repetência. Você tem uma readequação da aula e aí a grade horária muda, porque você não tem mais a mesma turma segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você tem entre a turma de referência tua na escola, o aluno, você tem lacunas na grade para que os professores, talvez até em projeto interdisciplinar, reorganize os alunos do mesmo ciclo em atividades e programas que podem durar três meses, seis meses, um ano, que trabalhe aquelas condições específicas de alunos que apresentam desenvolvimentos específicos ou déficit de estímulos cognitivos fora da escola. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, essa é a primeira questão. Nós temos que superar a seriação no Brasil, que é uma visão mecânica, industrial, taylorista do desenvolvimento do currículo, com essa coisa da punição no final do ano, como se fosse um mata-burro para passar para o próximo nível. Quando, na verdade, a avaliação raramente é para o aluno, a avaliação mesmo é para o professor saber se ele está conseguindo desenvolver um plano de trabalho que tem impacto concreto na vida do aluno. Mais do que isso, quando a gente faz avaliação objetiva ou avaliação operatória, quando a gente faz uma avaliação do aluno, nós temos que dar chance para o aluno, se ele tiver ido muito mal naquela avaliação, poder fazer de novo a avaliação. Porque a intenção do professor é educar, não é punir. Nós temos, portanto, uma distorção violentíssima na educação brasileira sobre avaliação e sistema de ensino. Vamos para o próximo, então, Osiris? Segunda é a questão do tempo. Vocês vão ver que isso encaixa. Não há como, nesse momento em que aumenta o número de famílias monoparentais, nós devemos estar, segundo projeções do IBGE, entre 25% e caminhando para 30% do total de famílias brasileiras, compostas por um dos pais só, na maioria das vezes é mãe, e filhos, e numa situação em que o mercado de trabalho exige cada vez mais do trabalhador, ao invés com as novas tecnologias, como se imaginava no século XIX, nós diminuímos o tempo de trabalho necessário, embora a França esteja fazendo isso, no Brasil a gente está aumentando as exigências e diminuindo o tempo de convívio familiar. Ora, enquanto nós não alteramos essa realidade, nós temos que adotar tempo integral nas escolas, porque os processos de socialização não passam mais pela família, ou não passam mais majoritariamente pela família. Basta ver os estudos, principalmente agora na pandemia, e pesquisas, mostrando como que as crianças ficaram fechadas em casa, ou cuidadas pelo vizinho, ou o irmão mais velho, ou a irmã mais velha cuidando, ou na rua. Então, assim, nós temos que ter uma organização do tempo do aluno na escola, ou no equipamento de socialização que se relacione com as condições sociais que nós vivemos historicamente. Vejam que essa ideia da família cuidar da criança só ocorre a partir do século XVII na história da humanidade. Não era assim. Quem cuidava era o preceptor ou estruturas públicas de educação de jovens e adolescentes. É a situação da Grécia Antiga, de Roma Antiga, é a situação, por exemplo, das aldeias do Xingu, no Brasil. Ou é a situação, por exemplo, de ciganos e circo. Quem mora... Famílias de circo estudam desse jeito. Se organizam desse jeito. Não é o pai e a mãe biológica que cuidam, mas é a comunidade. Vamos para o próximo? Sobre a lógica de contratação do professor. Para essa lógica que eu acabei de falar, de tempo integral de estudo, e estrutura de tempo de ensino em ciclo, o professor tem que ser contratado por dedicação exclusiva. Ele não pode trabalhar em outro lugar, porque a exigência é que ele esteja estudando o tempo inteiro os impactos, a avaliação, como eu disse. Ela é quase diária. O conselho de classe passa a ser semanal e não uma vez por trimestre ou por semestre, o que é pior. O conselho de classe é o momento de discussão do corpo docente a respeito das condições de desenvolvimento cognitivo, afetivo, comportamental dos alunos. Tem que ser feita semanalmente. Para ser feito semanalmente, o professor não pode ter três turnos em três lugares diferentes como profissional. Ele tem que estar num lugar só, por dedicação exclusiva, com salário evidentemente compatível com isso. como ocorre na Europa ou nas universidades públicas do Brasil. Por que o professor universitário tem essa condição e o professor de ensino fundamental e médio não tem? É dedicação exclusiva. É preciso ter uma política do cuidado para o professor, porque o desgaste, na medida que as famílias não conseguem dar as condições de desenvolvimento e de acompanhamento dos seus filhos, por causa do mercado de trabalho, o professor passa a ser muito mais exigido e ter condições desfavoráveis na sala de aula, em termos de comportamento dos alunos, e quebra da autoridade. Então, é preciso ter uma política do cuidado com o professor. E, finalmente, é fundamental que nós superemos aquela ideia do currículo segmentado, da seriação, por trabalho interdisciplinar, por isso o conselho de classe semanal. Interdisciplinaridade é quando uma área do conhecimento planeja a semana inteira o plano de aula juntos, não separadamente, não é um tema para todos trabalharem, que isso é multidisciplinaridade, é inter, entre, interdisciplinaridade, de tal maneira que quando o professor de matemática entra na sala de aula, ele sabe o que é que o professor de português falou e o que o professor, sei lá, de inglês vai falar, o espanhol vai falar daqui a pouco, porque o plano da semana é o mesmo. Qual é a questão pedagógica que está por trás disso? É que o aluno, ele tem na sua frente a ligação da matemática com o espanhol, com história, com geografia, com a física, para explicar o mundo. Na forma matricial, em que cada disciplina tem um planejamento próprio, é o aluno que tem que fazer a ligação, e evidentemente que ele não consegue fazer isso, da história com a física, porque os professores não pensaram o plano de aula juntos. E aí isso exige, o que resta para o aluno? Memorizar. Ele não consegue relacionar a teoria com a prática. Vocês veem, né? É o inverso do que o Paulo Freire dizia. Vamos para frente, por favor? Eu preparei um monte de coisa aqui, viu? Sobre currículo, eu já falei um pouco, mas nós estamos vivendo um mundo de excesso de informação. Osíris, me desculpe, mas dá para ir para o primeiro slide? Não a cá, para o primeiro. Aliás, eu esqueci de falar, não, você estava certo, Osíris. Eu esqueci de falar, do lado direito está um livro que eu considero o melhor livro publicado no Brasil, portanto em língua portuguesa, sobre desenvolvimento humano, que se relaciona com tudo que eu estou falando. Esse livro é organizado pela Papalia e pelo Feldman sobre desenvolvimento humano da editora do Rio Grande do Sul, Artes Médicas. É genial esse livro, genial. É um compêndio, na verdade, que trabalha com cada etapa, da primeira infância e assim por diante, pré-adolescência, adolescência, adulto, jovem adulto, adulto, terceira idade, ele trabalha cada uma dessas etapas do desenvolvimento humano, como é que a gente amadurece as características psicossociais, físicas e comportamentais, se eu não me engano. São três grandes dimensões que eles trabalham o tempo inteiro. O livro é maravilhoso. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Fácil. Não está fácil pegar esse livro agora, depois eu mostro para vocês. Vamos voltar lá. A Sâmara falando que virou braço direito. Bom, então, currículo. Nós temos um mundo hoje de excesso de informação. Ora, quando você tem excesso de informação, se você não tem conhecimento, você não consegue entender o que gerou aquela informação e a gente acha que a informação é pura. Nenhuma informação é pura. A informação é sempre uma organização da leitura que eu faço da realidade para responder uma questão sobre essa realidade. Quantas pessoas têm... Quantas mulheres têm na sala de aula? A resposta é uma informação à minha pergunta. Então, a pessoa que dá a informação, ela parte de uma leitura da realidade que é muito própria. Por exemplo, ela pode pegar e falar quantas mulheres, em função do sexo das pessoas, mas ele pode falar também sobre uma questão de gênero e de identidade relacionada à sexualidade. Então, aquelas... Sei lá, transgêneros, ele coloca do lado. Não define como exatamente mulher, digamos. Ela pode definir o critério que quiser. Então, eu preciso ter conhecimento para saber qual a leitura que gerou tal informação. Qual a teoria? Qual a posição política? Então, é fundamental que o currículo seja crítico e que a gente não discuta só a informação como é hoje, um catálogo de acontecimentos, fórmulas e informações, mas que a gente se dedique mais ao conhecimento e ao desenvolvimento da inteligência. Inteligência significa capacidade de escolha. Então, eu preciso ter métodos na sala de aula que instiguem o desenvolvimento das pessoas e não dê só a informação, porque só a informação faz com que o aluno tenha a ver com a seriação, fique passivo dentro da sala de aula. Mais do que isso, é fundamental que a gente organize os temas que tenham plano de aula mas organize os temas por projeto, fazendo com que os alunos estudem e apliquem aquilo que eles estudam. E o projeto exige mais tempo. E, finalmente, tudo isso que eu estou falando exige a superação de pré-requisito. Aquela ideia da seriação que eu preciso primeiro estudar uma coisa para depois estudar outra, para depois estudar outra. Vou dar um exemplo como isso não tem significado nenhum hoje, mas eu posso falar isso em várias áreas. vou pegar a minha que é mais fácil. O Biagê dizia que a gente aprende, inclusive, a relação social através de círculo concêntrico. A gente começa tendo contato com os pais, com a mãe, que nos amamenta, depois com o pai, depois com as famílias, a família. Só tempos depois é que eu começo a ter contato com outras famílias, com outras crianças. Você está vendo aquela pedra no lago? É concêntrico? Eu vou saindo de mim pouco a pouco e vou vivendo a partir da empatia do que eu vivo coletivamente. E só depois, na adolescência, é que eu vou pensar o mundo a partir de uma comparação das regras que todos os nossos, meus colegas e a sociedade apresentam para mim. Então, por causa disso, tinha professor de geografia, piagetiano, que achava que o piaget estava sugerindo, então, que primeiro a gente tinha que estudar a família, depois o bairro, depois a cidade, depois o estado, depois o mundo. Era um currículo marcado por esses pré-requisitos do círculo concêntrico. Matemática, vocês sabem também como que é, e assim por diante. Só que com o celular, muitas vezes, já com a televisão já acontecia isso, a criança sabe mais de outro país pelo campeonato que ele assiste, pelas músicas, shows, pelos filmes, do que o seu bairro. Isso aconteceu comigo na infância. Então, na década de 70, eu acompanhava basquete, eu sabia mais dos Estados Unidos e da Europa do que do bairro. Conheci o Brasil. Então, há uma quebra. Na matemática, por exemplo, nós começamos a fazer operações com fração de maneira inadequada ao desenvolvimento intelectual da faixa etária. Então, como é que a gente pode defender pré-requisito se o pré-requisito é usado de maneira equivocada no Brasil? Nós temos que superar essa concepção de que eu preciso saber algo para depois desenvolver outro. Isso é tão equivocado que hoje a gente acha que saber ler e escrever, ter as quatro operações matemáticas, saber as quatro operações matemáticas, dão condições para a gente aprender é básico para aprender o resto. Isso é uma mentira. O Howard Gardner com os estudos de inteligência mostrou que isso não tem nada a ver com as outras áreas da inteligência humana. Não há necessidade nenhuma na inteligência espacial, na inteligência musical, no autocontrole, na inteligência interpessoal com saber ler e escrever. Isso eu estou falando só em algumas áreas. ou saber as quatro operações da matemática. Isso é uma visão completamente equivocada. Vamos lá para frente? Avaliação. Nós temos que superar a avaliação classificatória, que é aquela baseada num padrão que alguém definiu como ideal e pouco se preocupa, portanto, com o processo de desenvolvimento humano que é diferenciado de um para o outro. Então, nós temos que superar, fazer uma avaliação formativa que acompanhe esse desenvolvimento e não que se baseie como IDEB num padrão. Portanto, eu tenho que superar IDEB, eu tenho que superar o... eu tenho que voltar à lógica do Enem, que foi adotado porque eu falei aqui das inteligências múltiplas, e eu tenho que incluir elementos de formação, avaliação dos elementos de formação extra-escola no processo avaliativo. Eu tenho que saber quais são os estímulos na rua, quais são os estímulos na família, para eu poder entender quais são as situações de vida que se conflitam ou dialogam com o que eu ensino na sala de aula. Por favor, gente. próximo. Vestibular. Se vocês querem vestibular, que ele pelo menos seja sequencial, que tenha uma avaliação nos três anos de ensino médio, cada uma com peso, para que eu possa avaliar o processo de desenvolvimento do aluno. mas se eu tiver, ou seja, eu tenho avaliação no primeiro ano do ensino médio, uma outra avaliação, a avaliação no primeiro ano tem peso um, a avaliação no segundo ano, outra avaliação, se vocês quiserem chamar de vestibular sequencial, com peso dois, e a avaliação no terceiro ano com peso três. Trabalho a média, e essa média vira o Enem. isso é fundamental, a gente pensar no processo de desenvolvimento e não no evento de avaliação, como se fosse a gata borradeira indo para a festa na abóbora. Isso é uma coisa maluca que é essa visão de avaliação evento. Mas se eu tiver um controle rígido do padrão mínimo das instituições de ensino universitário no Brasil, mas muito rígido do MEC, e não como é agora, que se baseia praticamente no Enem, no Enad, que é também uma avaliação classificatória, e no equipamento físico da universidade, e só. É isso que pesa mesmo, biblioteca e tal, nas avaliações do MEC. se tiver mesmo uma avaliação rigorosa, eu padronizo, não por baixo, mas por cima, o ensino universitário, e com isso eu tenho vaga suficiente para acabar com o vestibular. Vamos lá, por favor. formação docente, nós precisamos exigir que tenha centros de formação permanente nas redes de ensino, em cada rede municipal, em cada rede estadual, nos municípios, tem que ter um centro de formação permanente, porque o professor não aprende a ser professor na faculdade. Não tem como, em tão pouco tempo, ele trabalhar num processo de formação, numa sociedade tão dinâmica e que muda tanto comportamento e que tem disputa tão grande com os sistemas de comunicação. E, finalmente, eu preciso da autoria para o professor, criando uma editora que possa, pode ser nacional, pode ser por rede, que registre o que o professor faz e todos aqueles estudos que ele faz sobre o comportamento aluno e os desafios da educação. Isso é fundamental para dar autoria. Gente, eu tinha muito mais coisa para falar, mas muito mais, mas é o que eu consigo falar aqui que eu já quebrei o tempo. Por favor. vamos abrir o debate, gente. Cláudia, Rudá, você viu o vazamento do áudio do André Esteves dizendo que interfere no STF, Câmara e Banco Central? Vi ontem à noite. Eu acho, Cláudia, algo que eu já falei, então estamos indo para a conjuntura e não para o tema da educação. Eu acho, eu já falei, não sei se aqui ou no DCM, que essa profusão de denúncias cria uma certeza das confusões que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente depois do Lava Jato. Mas sufoca o olhar da gente. É a mesma coisa que a gente está falando o tempo inteiro, que nós vivemos uma sociedade de profusão de informação que só o espetáculo chama a nossa atenção tal a inflação de informação que a gente está recebendo. Então, eu acho muito difícil que isso prospere numa crise como deveria ocorrer. Eu acho que nós estamos inflacionados de denúncias, de escândalos o tempo inteirinho. Osíris? Cristian, os ciclos adotados seguiram o modelo de César Kohl na parte que erraram na Espanha e lá em 92 reformularam. Porém, aqui seguindo o modelo... Cristian, posso te falar? São Paulo fez a pior implantação de ciclo com o PSDB. Fizeram tudo errado. Eu debati o tempo inteiro com gestores da educação mostrando que ciclo não é... e tem mais, ciclo não é só da reforma da Espanha. Ciclo tem na Europa inteira, na França, em Portugal. Você está citando o César Kohl, que também não foi o único grande elaborador dessa estrutura na Espanha, porque é da reforma da Espanha durante o governo social-democrata do PSOE. Mas, ciclo é em toda a Espanha. E eu ficava falando com o pessoal do Estado de São Paulo, porque não aconteceu isso em Minas, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro adotou outro modelo, inclusive, que era multi... não era multisseriado, era multicurrículo, se eu não me engano, da equipe do Darcy Ribeiro, que depois fica... Teve uma discussão muito interessante no Rio. Mas ciclo não tem promoção automática. Não existe promoção automática. Tem progressão progressão continuada. O que quer dizer isso? Se o aluno está indo bem, por exemplo, na área de humanas, para que eu vou repetir o aluno de ano? Para que eu vou fazer isso? Inclusive, eu estou falando no Ensino Fundamental 1. Para que se o aluno está escrevendo bem, mas ele não está indo nas outras, para que eu vou reter tudo? isso é insano, é antiprofissional. O problema é que em São Paulo houve um debate, além de uma implantação equivocada, porque os gestores não estudaram o que é ciclo, acharam que esse negócio da não repetência era um direito, uma coisa completamente maluca sobre avaliação, fugiu, houve uma disputa política partidária. E aí danou-se. Cristian, vocês de São Paulo não têm a menor ideia do que é ciclo na prática. Foi tudo equivocado feito aí. Vamos lá. Sheila, bom dia a todos. Comparação entre prisão do Assar e Lula pelo deputado britânico áudio de André que manda no Banco Central. É, isso daí eu tinha prometido para vocês que eu deixaria de falar sobre a conjuntura da semana, do final de semana, porque eu fiz na sexta, e falaria sobre educação, foi isso que eu combinei. O tempo integral é algo que a Nízia Teixeira e Almeida Júnior preconizavam, exatamente, porém precisa de uma estrutura para isso, exatamente. Temos dinheiro para isso, viu, Cristian? O Fundeb, o novo Fundeb com o CAC dá condições para isso, mas precisa atualmente, opa, Osírio está acelerado, mas precisa atualmente primeiro de uma discussão com a categoria para que se fortaleçam práticas e novos olhares pedagógicos. É verdade, Cristian, mas política para educação não depende da discussão com a categoria. É a mesma coisa que na área da saúde eu discutir a vacinação primeiro com os médicos. Aquilo que a política pública que o eleitor calma, Osírio, está muito acelerado. Aquilo que a política pública que os gestores que foram eleitos, que têm mandato popular, acreditam que tem que fazer porque ele tem um mandato e porque na eleição ele não tem que discutir com categoria. isso é um exagero que nós temos também no Brasil. Eu posso discutir políticas educacionais com as categorias da área da educação, não há problema nenhum, mas aquelas políticas que são estruturais, que o eleito tem um mandato, ele tem a obrigação de implantar. Não tem que ter um processo de dois anos para discutir com a categoria. Isso é fundamental porque isso tem a ver com democracia e com direito. E o problema é que as categorias da área da educação desaprenderam isso. Que o cidadão, os pais, tem mais poder como eleitor do que a categoria. A categoria não pode cercear uma política pública implantada por um eleito que tem mandato. Isso é uma destruição da democracia. Vamos lá. Vamos lá. Agora pulou o Petri. Professor Elenice, para isso que você propõe é necessário uma reformulação total da educação básica. Não é só da educação básica, é universitária também, porque eu não falei da formação para a cidadania dos alunos. Eu não entrei aí, eu não entrei na residência docente como tem médica, como uma exigência. Eu não entrei na mudança da arquitetura das escolas que tenham os espaços coletivos, biblioteca, tal, como eixo da escola. e a sala de aula é para fazer pesquisa e discussão. O professor não tem que estar dentro da sala de aula como é hoje. Atendimento do homiciliar às famílias, o Estado e a educação, assim como saúde e assistência social, tem que ir até a família para conhecer o que acontece na família e criar um laço de articulação dos estímulos e formação familiares, que cada vez são menores, mas tem peso quando o aluno não estuda em escola, aqui eu estou falando de busca ativa, nós perdemos, se não me engano, 3 milhões ou 4 milhões de estudantes, 3 milhões, agora na pandemia, não vão mais na escola, articular com o estímulo escolar. É claro que nós temos que ter, não temos que ter só mais pedagogo e supervisor, nós temos que reformular a formação e o papel desse pessoal, porque esse pessoal tem uma formação de controle do que as escolas fazem e o que o professor faz, e não de sistema de apoio, é de controle, caso do inspetor da antiga delegacia de ensino. Vamos lá. Petri, muito boa reflexão sobre interdisciplinaridade, inclusive difícil usar esse princípio horizontal e transversal na universidade, dificílimo. Um dos motivos que me fez sair da PUC de São Paulo é que um dos cursos que eu dava aula resolveu fazer uma reforma curricular, falava que era interdisciplinar e não tinha nada de interdisciplinar. E por quê? Porque para você ter interdisciplinaridade, você tem que ter tempo fora da sala de aula para você planejar, como eu acabei de dizer. Isso está em PAG, gente. Isso daí tem, daqui a pouquinho tem um século de discussão a respeito disso. Então, o que eu posso dizer é que para ter interdisciplinaridade, nós temos que ter tempo de trabalho coletivo fora da sala de aula. E a PUC e as universidades particulares pagam pelo tempo na sala de aula. E aquele outro tempo de planejamento geral, mas eles não pagam um segundo, um contraturno para os professores estarem trabalhando. coletivamente. Então, não dá interdisciplinaridade. Eu fiz a discussão, porque é a minha área, e aí os professores do departamento e a coordenação do departamento ficavam olhando com cara de tacho, porque eles sabiam que não dava para fazer aquilo. Então, por que chamar de interdisciplinaridade, gente? Vamos lá. Elenice, para isso, opa, já foi. Marcius Brandão organizou uma estrutura de ensino matemático na década de 60 e 70 que foi ignorada. E aí, nós temos a etnomatemática que vai nesse sentido. Usou a teoria dos conjuntos de Burbach. Vamos lá? Denilson, isso quase já existe na Argentina e nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, não. Só no ensino universitário e alguma coisa no que seria chamado ensino médio. Na Argentina, se faz já há algum tempo, nós somos muito atrasados, gente. Vocês não têm ideia do atraso da educação brasileira em relação ao mundo. É muito atraso. E a gente só fica com porcaria que vem dos Estados Unidos, como é o caso da avaliação externa a partir do ranking de classificação tipo IDEB, que nos Estados Unidos foi absolutamente fracassado. E a gente acha que é bacana. Inclusive com gente de partido de esquerda defendendo. Vocês não têm ideia do atraso. Igor, faculdade raramente trabalha didática no ensino superior, mas não é didática, não trabalha pedagogia. Não trabalha pedagogia. Trabalha uma ou outra técnica e muito lei, muito norma. É impressionante, você não estuda desenvolvimento humano, não estuda nada. E ainda é mal valorizada por muitos orientadores. Exatamente. Denilson, na Europa tem universidade que recebe suas notas e também uma carta de indicação. Exatamente. Nos Estados Unidos existe isso sim. Também, Denilson, não só na Europa. Lá o professor de ensino médio se mandar uma carta dizendo para o ministério ou a universidade que o aluno se candidato, que ele não foi bem, digamos, no Enem, mas que ele atesta aquela carta da pontuação para o candidato aluno. Vamos lá? Igor, busque um giz da UFMG, a Revista de Inovação no Ensino Superior. Vitor, se de fato para os cursos de licenciatura não tem tempo suficiente, não, de fato, ele deve estar falando, para os cursos de licenciatura não tem tempo suficiente para formar um professor, não tem como. Quem foi professor na vida sabe que se aprende nos dois, três anos iniciais da carreira e não na faculdade. Se, aí ele continua, imagina para profissionais com formação em bacharelado, treinorista, que se tornam professores e aprendem a ser professor e vivenciando a docência. Aqui tem uma questão fundamental. Ele disse que é o caso dele na fisioterapia. Quando a gente contrata um professor de fisioterapia, Vitor, nós não estamos contratando um pesquisador de fisioterapia. Nós estamos contratando um educador que tem que estudar como é que os alunos aprendem a sua aula. É isso que é importante. Claro que se ele for um pesquisador da área, ele vai trazer o frescor da pesquisa, a dúvida, a produção da ciência para dentro da sala de aula. É lógico que é importante. Mas mais importante é ele estudar os alunos e entender a educação, porque é para isso que nós contratamos. Quando a gente contrata um físico, a gente não quer que ele fique transformando a sala de aula num laboratório. Nós queremos que ele dê a aula. E, portanto, ele tem que saber tudo de educação. No Brasil, a gente inverte. quantos professores de sociologia que nós temos no Brasil que não entendem nada de educação. Nada. Ele fica dando livro, lendo texto, de maneira modorrenta, dentro da lógica de cátedra da Europa, se acha e não tem nenhum tipo de lógica pedagógica. E, como você diz, didática também, na sala de aula ele não tem plano. Ele tem a bibliografia, mas ele não tem plano de aula. Isso é um horror. Um horror. Continuando. Tayo, você pode indicar algum material onde se possa aprofundar sobre o que foi dito sobre ciclo? Posso mandar, sim, inclusive, um caderno que nós, do Instituto Cultiva, fizemos para a formação continuada de professores da rede estadual de ensino, na época, 135 mil. vou pedir para vocês me cobrarem para eu enviar para o Osiris. Mas tem muita coisa sobre ciclo e seriação no Brasil. Muita coisa. Eu escrevi um livro, inclusive, eita, que eu não vou achar fácil, chama Desafios do Educador, publicado pela editora Letramento, que eu discorro um pouco sobre isso também. Vamos lá. Josafá, meu camarada Rodá, você iria no 247? Eu não gosto do 247, Josafá. Se me convidar, se eu vou até em lugares que eu não tenho afinidade ideológica nenhuma, eu iria. Parece que eu não entendi muito bem, mas parece que a entrevista que eu dei para o Breno Altman foi pelo 247 ou foi divulgada, não sei bem o que foi, mas eu quero deixar claro que eu não gosto do estilo sensacionalista do 247. Acho que ele faz uma confusão entre jornalismo e sensacionalismo, panfleto, acho bem complicado, mas vamos lá. Jesus, a universidade fez o debate da educação para dentro, no seu interior. O debate educacional deveria ser para fora, discutindo por meio da extensão a discussão com a sociedade. Exatamente, extensão universitária no Brasil quase sempre é tratada como tema secundário. É só você ver a composição dos pró-reitores que você vai sentir como que aquele que está começando, vamos ver como que ele é, ele entra na pró-reitoria de extensão. É secundário, não tem tanto poder. Vamos lá. Denilson, é um vestibular seriado com várias etapas que vai avaliar o estudante em várias etapas no processo e não em uma única prova. é o SAT, SAT I e SAT II dos Estados Unidos. Eu acho que é isso que o Denilson está falando. Vamos lá. Cíntia, Jesus, a Universidade Federal do Rio tem um curso de extensão debates em educação às quintas e excelente contribuição da universidade com corpo docente. Está em sua sexta edição às quintas 19h30. O mais importante é a universidade se abrir para os outros níveis de ensino. é isso que é mais importante, Cíntia, e modalidades de ensino. E isso só acontece se tiver residência docente dentro, a gente criar um sistema que o professor de ensino fundamental e ensino médio, inclusive de escola particular, que se acha e é a pior concepção educacional e pedagógica do ensino médio no Brasil, que é a famosa teoria comportamental dos reflexos condicionados para ir bem no vestibular. É uma porcaria do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, da inteligência, do comportamento, do hábito solidário. É horrível, é o pior que tem ensino médio. se nós tivéssemos os professores fazendo residência na universidade e professores da universidade, pesquisadores da educação, fazendo residência no ensino fundamental infantil e médio, a gente quebraria essa segmentação, essa hierarquização de que quem pesquisa é professor universitário e cabe ao resto dos outros níveis apenas reproduzir didaticamente o que a universidade pesquisa. Uma loucura total, isso é uma visão completamente desumana, não faz parte da inteligência humana, porque o professor que está no ensino médio, ensino fundamental em educação infantil, ele é criador também de pedagogia, de teoria, mesmo que ele não saiba, mas a arrogância da cátedra universitária quebra essa relação. Vamos lá. Por isso a residência docente. Vamos lá. Denilson, e a cultura da meritocracia? Vixe! A universidade planta isso, e por isso que professor de ensino fundamental e médio tem esse complexo de inferioridade com a universidade. E a cultura da meritocracia continua pujante e rendendo milhões no mercado de preparatórios para concurso. Não se faz uma seleção para pessoas realmente capacitadas, mas é uma parcela de decoradores. de memorizadores. Vamos lá. Márcio, Rudá, nesse fim de semana saiu um balão de ensaio de que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, seria vice. Essa é a articulação do Renan para entrar na fila do pão. Está muito cedo para vice, não tem nem condição de discutir isso. Por quê? Porque se abre essa discussão, você quebra a construção que o Lula está fazendo da grande coalizão interplanetária. Não é hora de discutir vice. Vamos lá. Jaqueline, Rudá, a minha percepção é que todas as áreas funcionam com autoritarismo. Daí os que acham as escolas militares maravilhosas. Não é? Se não é autoritarismo, é arrogância e ignorância. Total ignorância. As pessoas não estudam educação, principalmente os gestores. Você quer saber de onde parte as piores coisas da educação brasileira? Do Concede, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação. Lá saem as maiores barbaridades de cunho empresarial porque vários secretários estaduais de educação foram colocados lá por fundações empresariais. Caso de Minas Gerais e São Paulo. São dois secretários estaduais que vieram da Fundação Neyman. Então, eu acho que nós temos que proibir que gente de empresa educacional assuma a gestão da educação. entre outras coisas porque ele tem acesso até mesmo ao perfil e-mailing de todos os professores da rede e os pais. E depois, mesmo com quarentena, ele pode voltar para a empresa e levar o mailing e criar estratégia de venda. Então, assim, não cabe. Não cabe. Vamos lá. Petri, penso que a Cultiva poderia chamar um seminário sobre educação no qual a gente possa discutir esses pontos. Petri, nós do Pacto Educativo Global estamos chamando e organizando um seminário nacional para discutir tudo isso em março do ano que vem. Já está citado aqui pela primeira vez em público. Vamos lá. Silvio, não vejo outro caminho para conseguirmos colocar isso em prática que não seja uma revolução. Dávio, no final da década de 90 e início dos anos 2000, nós fizemos várias reformas educacionais com grande ousadia no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Distrito Federal, várias, Recife, várias, estou citando o Capitano, mas tem um monte de municípios aqui em Minas e Patinga, só que depois o mercado e a visão empresarial vieram para cima e no caso de Minas o Fernando Pimentel solapou a excelente ousadia da escola plural que ao invés de você corrigir erro, resolveu voltar para o passado que é um erro clássico. É uma sociedade difícil. Vamos lá, então. Renato, bom dia, Rudá, você não acha que é um erro gravíssimo nos governos petistas foi um erro afrouxar regras e critérios que gerou a oligopolização do mercado? É gravíssimo no caso do Fiesi para a ONI. O Haddad é um formulador liberal, ultra-liberal. Ele colocou dinheiro público em faculdade particular. Ele foi aí que teve a profusão, por exemplo, de empresas da área de educação. Foi com ele, inclusive com capital aberto, com ações na Bolsa de Valores. Posso citar várias. Não foi à toa, foi ele que trouxe a avaliação classificatória. O Haddad destruiu a referência do Paulo Freire para a elaboração de estratégia educacional no PT. No PT. Renato, para mim, isso foi o erro mais grave. Pois é. foi mesmo. Não tinha nenhuma política de formação fora do espaço da sala de aula, como, por exemplo, uma rede de formação de escolas da cidadania. Não houve avanço naquele famoso projeto Rondon que tinha nas universidades. Tinha tudo para o governo do Lula ter brigadas de alfabetização no interior do país, articulação de curso de formação complementar de trabalhadores, da construção civil. A gente podia ter feito um milhão de coisas no Brasil, mas o Haddad resolveu adotar uma visão empresarial da educação com foco no sucesso individual do aluno e dinheiro para a faculdade particular. Vamos lá. Estamos terminando, Denilson, se tu critica o 247 e tu vai ao DCM, é bem contraditório de jeito nenhum. O DCM não faz o que o 247 faz, Denilson. Mas aí, assim, você está tentando forçar que eu pense o que eu não acho. Se você acha isso, o problema é teu. Eu acho o DCM muito mais qualificado do que o 247, muito mais. É por isso que eu aceitei. Mas, assim, se for o caso, podemos até debater, não há problema nenhum. Eu posso te dizer a quantidade de notícia que o 247 no último ano teve que fazer errata. inclusive na área de saúde. Uma coisa horrorosa que foi feita. Eu tenho tudo printado, por sinal. Como que levou gente lá que atacou 2013, que confunde um processo de disputa partidária com o papel da imprensa. Confunde com o panfleto. Mas, assim, não quero com isso criar um problema para o 247. É o que eu acho. Denilson. Osíris, tu pulou a minha mensagem. Ixi. Vamos lá. Márcio, Rudá, também sou professor de direito penal e pós-graduação. E você está correto. Precisamos de uma reforma geral da educação brasileira. Hoje, por exemplo, no direito, é só decoreba de lei. Tem um problema aqui, Márcio, que eu vou falar e sair correndo. Direito, para mim, não é área científica. É técnica. Não é uma profissão baseada na... Que é uma ciência em si. Ela se apropria da psicologia, da sociologia, da economia, mas não é... O direito não é científico. Ele se apropria. Ele é uma técnica. Aí, a situação é ainda mais complicada porque a gente trata como um nível superior e, na verdade, é técnico. Mas vamos lá. João Batista, ser professor é associado a trabalho manual. O que é loucura, né, João Batista? Porque você sabe que o trabalho do professor é intelectual, não é manual. Ele não constrói nada com madeira, mas ele é tratado assim, você tem razão. Já ser pesquisador é associado a trabalho intelectual. É isso, né? Essa ideia arrogante de que na universidade se cria conhecimento para, nos outros níveis de ensino, se reproduzir didaticamente, porque o professor não pensa, não faz pesquisa. E aí, ele não pensa, não faz pesquisa porque ele não tem tempo para fazer isso porque o salário é baixo e ele não tem dedicação exclusiva sem entender qual é o ciclo, né? Pessoal, estamos terminando aqui, eu vou para a última questão. Renato, deveria ser proibido escolas SA com ações na Bolsa. Mas não foi só escola. O que é pior é empresa como Uniesp, não é Uniesp, Uniesp com capital aberto que através do capital de giro que ele transformava o Fies, ele foi comprando faculdades isoladas no interior paulista sem nenhuma preocupação pedagógica. Na hora que o Fies começou a cair, eles praticamente fecharam as faculdades. E aqueles alunos que durante, ou jovens do interior que durante décadas tiveram aquela faculdade lá do interior, mesmo particular, de repente, por causa dessa fome de dinheiro, não tiveram mais opção daqueles vários cursos que se ofereciam. É uma loucura, não é? É uma loucura. Gente, Francinete, Rudá e o curso de letras com habilitação em língua inglesa que para aprender inglês tem que fazer um curso específico fora da universidade, já que lá não aprende. É uma loucura total. Isso é o desleixo na educação. E depois a gente forma médico e não sabe por que que os médicos são todos egoístas, autocentrados, como são juízes, promotores. É isso, né? Depois a gente fica em dúvida, mas por quê? Por quê? Por que que a classe média é tão de direita? Gente, eu vou ter que parar aqui que o dia começou. Obrigado, Pedro. Na sexta, eu volto com a análise de conjuntura. Eu, na verdade, teria muito que falar sobre quais são os problemas, obstáculos e impasses do projeto Estratégia de Educação no Brasil, porque tem uma estratégia nisso, meio confusa, mas tem, mas vocês sabem do tempo que nós temos aqui, né? Ah, o Jesus falando da Crota, Uniesp, Anguera, exatamente, são esses aí que oligopolizaram a educação no Brasil. Gente, obrigado, vou andando, bate-o.